E eu tava sem ideia de vídeo pra fazer hoje, resolvi fazer um daily vlog, rapaz Então hoje vocês vão passar o dia comigo e quando eu tô sem fazer nada mesmo, eu vou sortar a pipa Eu já tinha essa aí que tava bonitona O único problema dela é que ela tava sem rabiola e eu ia ter que fazer esse negócio na mão mesmo, rapaz Porque eu nem tinha dinheiro pra comprar Falar pra vocês, isso aqui dá um trampo, menino Já que nós não vai conseguir escapar mesmo Vamos fazer da cordela pra ficar bem top Já que eu tava fazendo na sala de casa também, vamos ligar uma Netflix Agora nós faz isso aqui em dois minutos Pois é, pode ficar tranquilo aí, que aqui nós tem tudo esquematizado, rapaz Vai assistindo uma série ali, que quando você já viu, já acabou o negócio, rapaz Porque isso aqui dá trabalho e é chato, viu, menino Você tá é doido? O que eu falei pra vocês? Tinha hora ali que eu já não tava mais nem sabendo o que eu tava fazendo Que eu tava entretido com a série ali, mas depois de meia ano Nós terminamos esse negócio E agora, minha gente, não tem mais erro não É só aprontar essa pipa, amarrar essa bendita dessa rabiola E enrolar tudo certinho pra nós ir lá, colocar no carro Se eu falar pra vocês que eu comecei a fazer esse trem aqui sete horas da manhã E essa hora aí que nós saiu pra soltar já era três horas da tarde Ficou a manhã inteira fazendo essa bendita dessa rabiola Aprontando essa pipa e mais um pouquinho da tarde também Falar que nós chegou aí na hora do solzão E o negócio não tava querendo subir não, meu amigo, né Vocês viram ali que tava embolando é tudo E eu já tava ficando é O único jeito era esperar um pouquinho o pessoal abaixar E o vento já mudou de lado também pra ajudar nós E que nós conseguimos erguer essa pipa E rapaz, ficou bonita, valeu a pena Enquanto eu vou curtindo ela aqui Você já deixa o like e comenta aí o que você achou do meu daily vlog